Música Estamos recebendo a visita da nossa amiga Mila Carvalho Ela veio direto de Florianópolis bater um papo com a gente Mais uma bela que participa do programa Você vem acompanhando a participação de algumas das mulheres integrantes Belas Business Um grupo fantástico do qual a gente faz parte É isso aí Que é realmente um show, um espetáculo E olha gente, são diversas informações importantes e preciosas A Mila, ela é treinadora de empresas, treinadora de empresários E ela veio conversar com a gente pra falar um pouquinho sobre a importância desse treinamento Pra quem na verdade, qual empresa ou empresários é indicado E te convidar pra um workshop Então são diversas situações Mila querida, quando as empresas te procuram, preciso de um treinamento Normalmente é pra potencializar aí a capacidade ou não? Na verdade é meio que um 80-20 A maioria das empresas nos procuram não pra potencializar, mas sim pra recuperar A situação anda feia então Na verdade Recuperar é mais difícil do que potencializar, eu creio Nem tanto, na verdade o processo ele existe A maioria das empresas precisa se pautar em algumas coisas O que acontece é que as pessoas acham que quando ela tem um CNPJ Automaticamente ela se torna um empreendedor E isso não é verdade, isso é um mito Na verdade nasceu somente um empresário A gente não aprende empreendedorismo na escola Não, é, a gente pode ser uma boa chefe de gastronomia A gente pode ter uma bela loja A gente pode ter um programa de televisão Ser uma ótima apresentadora A gente pode ser um bom médico A gente pode ter uma ótima clínica Mas na verdade nem sempre isso indica que a gente vai saber administrar Ser um bom administrador É isso, Mila? Exatamente, na verdade o que acontece A gente sempre busca, quase sempre abrir um negócio Dentro de uma área que a gente tem um domínio técnico E aí o que acontece Na hora que a gente abre a empresa A gente vira técnico, ou seja, a gente vira o funcionário da gente mesmo É o primeiro a chegar, o último a ir embora E o mais triste de todo É o último a receber Então qual que é o nosso trabalho? Justamente equilibrar isso para que o empresário seja efetivamente um empreendedor Mila, então isso quer dizer que eu vou deixar de entregar Deixar de fazer o que eu mais amo Que às vezes é cozinhar Que às vezes é falar com pessoas Não, isso quer dizer que você vai fazer uma gestão de tempo adequada Para que você seja estratégico Igual estou agora Estou estratégica Estou fazendo algo estratégico E ao mesmo tempo Eu possa também operacionalizar meu negócio Mas sem morrer Sem sofrer Que esse é o grande desafio Ai gente, que máximo E detalhe Os resultados, eu quero saber São rápidos Olha Olha, porque quando uma empresa chega 80% delas que te procuram Estão aqui com a água batendo no bigode A gente não tem tempo para esperar essa mudança, Mila Justamente Essa é a maior pergunta que me fazem, sabia? Quanto tempo, né? A história do tempo Na verdade o que eu costumo dizer assim Que não tem milagre Existe um trabalho sério Então existe um compromisso da nossa parte Da Line Coaching E também existe um compromisso Um dever aí Exatamente Da pessoa que está ali Normalmente a gente já consegue os primeiros resultados Em torno de 60 dias A gente já consegue E detalhe Todo o nosso resultado é garantido em contrato Então tudo que a pessoa paga A gente realmente comprova Que ela vai receber de volta Gente, que maravilha Resumindo Para você que está com uma empresa ótima Querendo só melhorar Só ver outros ângulos Olhar Estudar Trazer opções Potencializar A Mila tem todo esse treinamento Para oferecer para você Para você que está com a empresa aqui Bem complicado Bom, aí sim Você não deixa de procurar A Mila Porque ela tem uma solução especial Onde você mesmo vai conseguir Reerguer Esse teu negócio Que com certeza É a tua paixão Agora em relação ao workshop O convite fica para todos os empresários Gente, vai acontecer ali Na Beira Mar Norte Em Florianópolis Conta, faz o convite Vai Dia 30 de novembro E 1º de dezembro Serão dois dias incríveis E onde você já vai sair Com um plano de ação Não vai ser mais um cursinho Você já vai sair Com um plano de ação Para implementar na empresa Logo já No dia 3 de dezembro Que é onde começa A alta temporada E onde todo mundo mais fatura Aqui nessa região Da Beira Mar Eu fui convidada já Olha que coisa boa Poder te encontrar ali Muito obrigada Eu que agradeço Sucesso Informações aqui Contatos aqui Para você entrar E realmente Entrar em contato com a Mila Chamar essa assessoria Esse treinamento E participar desse workshop Até uma próxima Super page Obrigada 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 Legenda por Sônia Ruberti